E se help informática é pra você que tá querendo comprar seu equipamento, quer trocar o seu que já tá obsoleto, não perca mais tempo. Tem promoção boa, tem ou não tem, Rio Marcos? Exatamente, temos toda a linha de Pentium 4, é só ligar, consultar, melhor configuração, nós vamos passar pra você. Vem pra cá que você realmente vai fazer um bom negócio. E pode montar o seu pacote também, se você não quiser. Esse exatamente, a gente tem outras opções. Vamos falar desse primeiro pacote com o Pentium 4? Pentium 4 1.4, com DVD pra transformar seu computador no cinema, monitor de 15 polegadas, Acompanha a impressora Lexmark Z22 e mais um Windows Original ME. O preço dessa máquina, R$ 2.278,00 à vista, você pode financiar em 0 mais 24 de R$ 161,18, a primeira pra 60 dias. Olha só, entrada pra 60 dias, fala a verdade, tá fácil, fácil pra você comprar o seu equipamento. Agora, mais um pacote, esse aqui? Esse daí é um supercomputador 800 MHz, é um pacotão, com monitor de 15, com câmera de videoconferência, Impressora Lexmark Z22, mesa, cadeira e mais um estabilizador, tá completinho, por R$ 1.799,00. Olha só, R$ 1.799,00. Exatamente, ou você pode financiar em 0 mais 24, de R$ 127,44, a primeira pra 60 dias. Avenida Conselheiro Carrão? R$ 3.190, telefone 6942 4099. E Avenida Interlagos? R$ 3.698, telefone R$ 563 188 40, equipamentos com garantia, qualidade, easy help, informática, a pronta entrega. Vem!